E tá falando mal de mim, que não vai mais voltar No grupo com as amigas, só faz-me de fama Mas tem o sol aqui, todas as nossas conversas Audios que te entregam, audios que te entregam Ai, ai, ai Ai, ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Oi, bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de sapato, de bandido Oi, bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso, de bandido Então bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso e de bandido Então bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso e de bandido É mais uma do GG, pra bater, bater, bater no paredão Mari Fernandes Tá falando mal de mim, que não vai mais voltar Num grupo com as amigas, só faz me divamar Mas tem um salvo aqui, todas as nossas conversas Os áudios que te entrega, os áudios que te entrega Ai, 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 ai